Olá pessoal, começa aqui mais um Glorycast, eu sou a Lua Lone e eu tenho o prazer de apresentar esse Glorycast aí pra você de casa. E hoje a gente recebe uma convidada, gente, que eu cresci com ela. Eu realmente fui abençoada e edificada através da unção, através dos ensinamentos dela. E pra mim é um prazer muito grande receber a Ana. Ana, bem-vinda! Você cresceu não só no espírito, mas literalmente, né? Porque eu te peguei no colo com dois aninhos de idade, lembra, Lua? É verdade. Eu falo que eu até aprendi a cantar com você, cantando pra mim, né, Ana? É verdade. Cantei pra você dormir. Muitas vezes. Meu Deus, eu tive a honra de ser criança diante do trono, né? É verdade. A nossa princesa linda de mais. Uma daquelas meninas representando, né, cada tipo físico, a diversidade, a beleza da criação de Deus. E você é muito linda mesmo. Foi desde pequena uma criança muito doce, uma criança consagrada ao Senhor. Amém. É uma honra pra mim, Lu, continuar participando da sua vida e estar aqui no Glorycast. Ai, obrigada. E uma honra pra mim te receber aqui e continuar aprendendo com você em tantos anos. E tudo que você fez, faz e vai continuar fazendo no Brasil e no mundo. Amém. Ô, Ana, eu já vou começar, assim, direta, porque eu lembro de uma conversa nossa, um dia, um tempo atrás, gente, que a gente falava um pouquinho sobre essa liberdade do Espírito Santo dentro da igreja. A gente tem visto, né, os cultos super organizados. Isso é uma benção. É uma benção a gente ter, né, organização, tudo certinho pra fluir de forma linda. Mas, às vezes, a gente tem limitado na igreja o fluir do Espírito com isso, né? É. Às vezes, a gente perde um pouco da espontaneidade com uma programação muito cronometrada. Eu mesma, eu preparo com antecedência nos nossos eventos, nos nossos congressos. A gente tem, assim, minuto a minuto planejado. Mas eu acredito que a gente tem, dentro do planejamento, que planejar a liberdade. A gente pode ter, sim, sabe, um planejamento que prepare um ambiente para que o Espírito Santo possa fazer algo inesperado, fazer algo único, que não é ensaiado, que não é feito pelo homem. Por exemplo, quando a gente vai escolher uma lista de louvor. Ao invés da gente só colocar aquelas músicas do momento, que, com certeza, a igreja vai gostar muito de cantar, a gente realmente perguntar ao Espírito Santo o que o Senhor quer que a igreja cante nesse culto, nesse final de semana, nesse evento. E, na hora de colocar ali as canções, a gente sabe quanto tempo, mais ou menos, uma música leva. Se eu vou ter meia hora dentro da liturgia da minha igreja ou daquele evento, então, por que eu vou colocar cinco músicas? Coloca três, porque assim você tem liberdade de fazer mais repetições em algum momento, que você sentir essa direção do Espírito Santo, fazer um espontâneo, fazer um momento de oração, levar a igreja a cantar espontaneamente. São passos, assim, que nos esticam, que nos tiram da zona de conforto, porque é um momento inédito, um momento único, né, que a gente vai viver ali, nessa aventura da dependência do Espírito Santo, mas que faz toda a diferença no encontro que as pessoas podem ter com Deus, quando elas vão cultuar. Não é algo mecânico, né, não é algo, sabe, não é algo que a gente programa. É dar lugar na programação para o Espírito Santo fazer algo totalmente livre. Até porque é tudo dele, pra ele e por ele, né? Amém! Então, a gente não pode roubar, eu sinto que, às vezes, a gente rouba esse tempo pra nós, sem perceber, com a melhor das intenções, a gente quer fazer o melhor, a gente quer ensaiar e fazer algo completamente bonito, né, com as notas certas, cantado de uma forma afinada, né, o louvor se prepara, mas, às vezes, a gente tem que lembrar que não é sobre nós, e ele quer fazer algo diferente, né? E quanto mais bem preparados na técnica, no seu dom, no seu talento, mais espontâneo, mais livre você pode ser. Um músico bem preparado no seu instrumento, ele vai poder fluir, como a gente diz, né, em qualquer direção que o Espírito levar naquele momento. E a gente pode cantar novos cânticos, profetizar, os instrumentos podem solar, e tudo sem que tenha sido ensaiado, porque as pessoas também são hábeis no seu talento, na sua responsabilidade, né? Então, acho que as coisas caminham juntas, mas elas não podem ficar congeladas, né? E é claro que a gente está falando aqui de uma ordem de culto, de uma liturgia, assim, dentro da nossa, do nosso veio, né, de denominação, de igreja. Existem diversos tipos de culto, e todos são lindos, são feitos de todo o coração, né? Mas nós estamos falando aqui de algo que nós sabemos que podemos experimentar mais e mais, que é essa liberdade no Espírito. E, às vezes, eu fico sentindo falta mesmo, quando eu vejo algo tão ensaiadinho, tão programadinho. Uma coisa também que eu acho que, realmente, a gente precisa ver a nova geração buscar essa sensibilidade, aprender, talvez, com ministérios que já fazem isso há mais tempo, é como construir um repertório. Porque, às vezes, a gente vê pessoas que têm músicas tão lindas e que nos abençoam tanto quando a gente ouve aquela música isolada. Mas, quando você vai participar de um culto com aquela pessoa, às vezes, ela não consegue fazer uma jornada. Não acontece, assim, uma construção ou uma metáfora, por exemplo, seria, né, entrar pelos atos, as portas do Senhor, onde a gente entra com gratidão, hinos de louvor, né, celebração. E, depois, você passa daquele lugar da multidão para o santo lugar, onde somente alguns sacerdotes entravam. Você vai, como que, caminhando para mais e mais intimidade até o santo dos santos, aquele lugar de contemplação, onde você até esquece que você faz parte de um coletivo e é só você e o Senhor e você é capaz ali de se perder, de não se importar mais com quem está me vendo, com quem não está me vendo. Acho que o maior sucesso de um líder de louvor ali na frente, ao construir esse repertório, que é uma jornada, que é uma experiência, que é uma caminhada até a sala do trono, é quando as pessoas até esquecem que a gente está lá na frente. Esquecem, sabe, de tudo e a igreja realmente, ela responde a essa arca da presença, sabe, essa manifestação da presença do Senhor nesse lugar de santidade, de intimidade. É ali onde somos tocados pela glória de Deus, é ali onde somos curados, libertos, né, havia temor, tremor, acontece arrependimento, mudança de vida. Ou seja, precisa haver essa construção. E muitas vezes o ministro, o líder de louvor, né, as bandas, os ministérios de louvor, não estão conseguindo como que uma dona de casa coloca a mesa. Ela prepara o ambiente, até o som pode ser colocado para criar aquele clima tão agradável e propício. E não é só para nós, não, sabe, mas para o convidado de honra, que é o Espírito Santo. Ele tem que se sentir bem-vindo, ele tem que se sentir entretido, o culto não é para o nosso entretenimento, mas é para atrair a presença dele. E ele quer, a palavra diz que o Senhor é santo e ele se assenta, ele é entronizado nos louvores. Nós temos tantos salmos que mostram o que acontece quando ele realmente é entronizado nos louvores. Ele coroa o seu povo com vitória. Acontecem tantas guerras no mundo espiritual, batalhas travadas sobre a vida das pessoas, sobre geografias. E nós, às vezes, estamos perdendo todas essas dimensões, porque estamos ficando como que num entretenimento para nós. Mas se nós realmente soubermos atrair a presença dele, cultivar a presença dele, construir esse ambiente favorável para ele, aí sim, nós vamos ter verdadeiros encontros com o Senhor em adoração e vai ser muito, muito, muito mais gostoso. Ana, durante um tempo eu vivi praticamente um luto pelo tempo que passou, pelo avivamento que passou. Eu lembro de ministrar e chorar, porque até algo que eu ouvi da boca do David, David Keelan, a onipresença de Deus é diferente da presença manifesta de Deus. E quando a presença manifesta de Deus, quando vem, tudo muda, as pessoas mudam, existe uma mudança, existe uma transformação, existe um antes e depois, não são só músicas, o Senhor invadiu o ambiente. E como eu senti a saudade disso, sabe? Como eu sinto saudade disso. E eu lembro que eu aprendi com você, igual você falou no começo desse podcast. Toda vez que eu viajo, eu oro e eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar a essa igreja? Senhor, o que o Senhor deseja é ouvir dessa igreja? Senhor, o que o Senhor deseja é ministrar essa igreja? Senhor, eu sei que o louvor e a adoração são armas espirituais na mão do guerreiro. E quais são as canções? O que a gente deve guerrear contra? O que a gente está lutando? E eu sempre oro, porque as guerras de uma cidade são diferentes das de outras. É verdade. E eu lembro de uma experiência incrível, que eu estava indo para o Rio de Janeiro, carnaval. Isso tem alguns anos já. E eu estava indo para lá e eram adolescentes e jovens na igreja, no Rio. E era aquela festa enorme de carnaval para o mundo. E eu logo pensei, falei assim, olha, eu vou ter que colocar umas músicas bem pula e sai do chão para esses adolescentes ficarem bem felizes de estarem na igreja. E aí, eu pensei já na minha lista fantástica, pula e sai do chão para todo mundo ficar pelizão. Só que eu fui orar e fazer o que você tinha me ensinado. Eu entrei para o meu quarto, fechei a porta com aquele bloquinho de papel, ajoelhei dentro do quarto. E falei, Espírito Santo, fala comigo. O que o Senhor deseja ouvir? O que o Senhor deseja falar? Ah, Deus. Deus, o que vai subir como incenso suave ao Senhor? E eu lembro que naquele momento o Espírito Santo invadiu o meu quarto como poucas vezes na minha vida. Oh, aleluia. Poucas. E ele começou a citar as músicas que ele queria. E eram músicas, assim, antigas. Eram músicas antigas. E eu lembro que quando eu terminei, assim, eu estava chorando na presença de Deus. Eu peguei o papel que eu não tinha nem tido noção do que eu tinha escrito e fui ler. E eu falei assim, Senhor, essas canções até a minha avó canta. Falei, Deus, por que essa? E ele falou, assim, comigo algo muito precioso que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, que eu vou te deixar falar que o podcast é sobre mim. Não, eu estou amando te ouvir, Lu. Eu acho isso excelente. Eu fui ler e eu falei, Senhor, por que essas canções? E ele falou assim, Lu, são essas canções porque a igreja, isso tem alguns anos já, a sua geração precisa se despertar para o que é a verdadeira adoração. Quando você era criança, você viveu um avivamento na igreja. Quando a gente entrava na igreja, as pessoas ficavam endemoniadas. Porque onde, exatamente, porque onde a presença de Deus está, o mal tem que sair. Cadeirantes levavam as cadeiras de roda embora. E ele falou assim, quando você era adolescente e você, né, já era adolescente e tal, já era ministra de louvor, já liderava louvor, as canções começaram a mudar. Olha para mim, me restitui, me dá de volta que é meu, que é, né, tantas coisas, eu, 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 eu. E a gente chorava na presença de Deus, a gente chorava diante dessas músicas. Mas o Senhor falou assim comigo, filha, isso, por mais que seja lindo, não é errado você pedir as coisas para Deus. Mas isso é autocomiseração. Só é adoração quando Ele é o centro. Ensina a minha igreja a me adorar novamente. E eu falei, Senhor, mas por que essas canções? E por que que essas canções duraram tantas gerações? Minha mãe cantou, minha avó cantou, minha mãe cantou e eu canto e creio que os meus filhos vão cantar. Amém! E o Senhor falou assim, porque essas canções são sobre Ele. Aleluia! E Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. Aleluia! Então quando a gente canta sobre Ele, né, Ana, e dá essa liberdade para o Espírito. É muito interessante, porque é um paradoxo. Eu venho para a igreja com tantas necessidades. A casa do Senhor é chamada uma casa de oração. Jesus mesmo perguntava, o que você quer que eu te faça? Então não é errado. Nós vemos tantos salmos que são orações por socorro. Mas quando nós chegamos e os responsáveis por aquele culto, eles nos oferecem, né, o quê? Um repertório que aponta para o Senhor. Quando eu esqueço de mim, quando eu elevo os meus olhos para onde vem o meu socorro. Quando eu começo a cantar sobre o Senhor, sobre quem Ele é. É como o convite de João lá em Apocalipse, né? O Senhor disse para ele assim, olha, sobe aqui em cima, João, e eu vou te mostrar. Então nós levamos a igreja a um lugar mais elevado. A um lugar em que a perspectiva até dos nossos problemas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, tudo muda quando nós olhamos lá de cima. Da perspectiva da glória, da perspectiva da santidade, sabe? Então, às vezes a gente acha assim, nossa, mas esse set list, esse repertório aqui, não é tão popular, não é tanto aquele clamor que as pessoas estão cantando. Mas quando a gente consegue colocar a igreja nesse lugar de adoração... Tudo muda. Aí é que os milagres acontecem. Aí é que a presença vem e nós podemos realmente entrar em níveis, em dimensões que eu oro para que nós experimentemos mais e mais e mais. Eu creio que na eternidade, na dimensão da eternidade, pode ser 10 minutos, pode ser 30 minutos, pode ser um culto inteiro só de louvor, uma hora, pode ser uma vigília de uma noite inteira. Deus, Ele pode fazer em qualquer quantidade de tempo, se nós realmente tivermos esse ambiente preparado. Um ambiente preparado, essa sensibilidade e esse ouvido, né? Por isso a responsabilidade de quem lidera. Eu costumo dizer que nós somos líderes de louvor com L minúsculo, porque o verdadeiro líder com L maiúsculo tem que ser o Espírito Santo. Uau! Não é nem a igreja, não é nem a música da moda, da hora, mas é o Espírito Santo. Então, seja um hino, eu acho isso lindo, quando o Espírito Santo nos leva a honrar as gerações. Seja um hino do Inário, do cantor, da harpa cristã, seja uma música de 25 anos do Diante do Trono, seja uma música agora, que Deus está fazendo agora, tocar a multidões. Essa mescla também faz com que todos se sintam representados, como se a gente reativasse memórias do coração. E como se no mundo espiritual também, esse som, essas orações cantadas de gerações que já viveram avivamentos, eu acho que trazer isso tudo dentro dessa direção do Espírito é algo muito rico. E eu oro mesmo que mais e mais a gente veja os jovens líderes sabendo construir, sabendo colocar a mesa, sabendo fazer um ambiente propício para a presença de Deus. Uau! Ana, eu vejo que quando... Você é uma referência, né? Não adianta, a gente tem que falar isso. E eu vejo que quando você cantava até sobre si, era num outro nível. Não era sobre assim, me dá o que é meu. Não, era sobre aquele sentido assim, Deus, eu preciso de Ti. Amém! Eu preciso do Senhor, eu preciso voltar a esse amor, eu preciso voltar a essa necessidade de Deus. Ô Deus, obrigado, porque eu posso respirar, igual você fala assim, mas tudo voltado para Ele, para a nossa essência, que nós nascemos para Ele. Mas você acredita, Lu, que até as minhas composições mais recentes, o Senhor tem me feito ajustar, ainda que mesmo o meu preciso de Ti, sou eu que preciso, mas Ele é o centro. Mas, por exemplo, recentemente a gente gravou no Congresso de Anjo do Trono, e está para lançar, para começar a série de lançamentos das músicas novas do álbum de Anjo do Trono 21. Meu Senhor! Que bênção! Uma bênção! E até as músicas em que a gente, de alguma forma, clama por algo, o Senhor me fez colocar como se Ele estivesse cantando sobre nós. Uau! Então, são tão lindas, mas esse pedacinho, por exemplo, eu vou cantar, ele fala assim... Sou Deus forte, sou capaz, sou suficiente, sou bondade, amor sem fim, lance as cargas para mim. Então, a gente chega cansado, a gente chega sobrecarregado, mas até a forma de compor é uma forma didática de ensinar que Ele realmente é o iniciador das coisas, sabe? É, vem dEle, é por Ele, é por meio dEle, é para Ele. Então, eu também tenho vigiado muito, eu tenho todas as músicas desse novo álbum, mais claramente do que nunca, apontando para Jesus. Ele também é quem fala sobre as nossas necessidades, porque eu acho que, como um pêndulo, a gente tem que trazer de volta esse equilíbrio, porque a igreja foi muito para o eu, 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 eu. Tem que vir para Jesus mesmo. Uau! Ana, você está vivendo um tempo muito lindo e muito especial com o seu filho. Ai, meu Deus! Com o seu filho, Isaac. E você até já compartilhou comigo, não sei se compartilhou com todo mundo. Que Deus te pediu, não é isso? Para você ensiná-lo, prepará-lo, não é isso? Ah, sim! E como que tem sido, assim, essa jornada com o Isaac? E eu queria te pedir, assim, que você divida com todos que estão em casa. Aquele ensinamento que você gostaria de dividir com o próprio Isaac, sabe? Para essa nova geração, fala assim, filho, é importante que você saiba disso, para que no meio dessa jornada ministerial você nunca se perca. O segredo sempre foi esse. Eu queria ouvir esse segredo de você. Uau! Bem, para mim tem sido, assim, um fruto gostoso, sabe? Eu estou com aquele gosto de doce na boca. E especialmente por ser algo inesperado. Eu costumo dizer que, como pais, a gente faz o que a palavra nos diz. Ensina a criança no caminho. Mas a gente sabe que a gente está preparando os filhos para serem adultos, livres, responsáveis, com suas próprias escolhas. Então, o caráter de Cristo, ele tem que ser exemplificado, demonstrado, nessa intencionalidade de estar junto, de prestar atenção nos meninos, né? E corresponder, e ensinar, e modelar. Tudo isso a gente faz. Mas quando eles começam a crescer e a tomar suas próprias decisões, a gente não pode querer que seja a minha vontade. Então, eu fiquei muito maravilhada quando o Isaac começou a dizer que ele queria a música. Mas como que foi? Ele te pediu? Ele falou assim, mãe, eu quero ministrar com você? Ele começou a dizer que ele queria mesmo estudar canto, estudar o piano. Ele começou a ir mais voluntariamente, sem a gente ter que falar, para o piano. Deixando outras coisas, porque ele está em idade escolar e é muito puxada a rotina. Mas então ele fazia esportes e ele começou a dizer, olha, não, eu não quero mais, não preciso me matricular no esporte, porque eu preciso me dedicar para a música. A gente vai observando, vai observando. Então, ao invés de ser algo que eu fui, sabe, pedindo ou influenciando, a gente vai observando, né? E sempre falando, filho, seus pontos fortes, papai e mamãe vão sempre investir nas suas decisões, dentro do que o Senhor quer para você, mas você pode fazer as suas escolhas dentro desses dons que Deus tem te dado, e a gente está com você. E quando ele, então, foi para a música, eu falei, meu Deus, não estou acreditando, que delícia! Você imaginava isso? Eu nunca, eu acho que eu não me permitia sonhar com isso, exatamente para me preparar, para me alegrar, qualquer que fosse o caminho. E para não se decepcionar, talvez, não criar expectativa. Eu acho que a liberdade é um dos desafios e um dos presentes mais importantes que os pais podem dar aos filhos maduros. Então, a gente vai guiando, vai guiando, mas vai chegando um tempo que você vai soltando, né? Você vai soltando, eles vão correspondendo ao ensino, ao caráter, né? Então, você vai soltando, até o dia que ele não vai nem estar dentro da minha casa, né? Ele vai construir a própria casa, a família dele. E, então, ele ainda tem 16 anos e ele começou a querer realmente a se dedicar na música e a perder aquela timidez, né? Do menino, do adolescente, aceitar o desafio, né? De romper com, ai, a opinião dos outros ou com o medo de não dar conta, será que eu sou o suficiente? A ministrar na nossa igreja local, então, ele tem tido muitas experiências ali. E eu me lembro, à noite, quando a gente estava indo dormir, e ele chegou para falar que ele tinha começado a compor uma música. E aí, eu já olhei para o Gustavo, a gente estava tão cansado, mas a gente já trocou aquele olhar, tipo... É um momento de ser intencional e dar atenção para isso. E foi, assim, para mim, um dos momentos mais de realização para mim. Depois nem dormiu, né? A adrenalina foi a mil. Tipo, eu com o meu filho, a gente entrou noite adentro, compondo juntos, e eu vendo a musicalidade dele, vendo a genialidade dele. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que o meu filho está compondo essa coisa tão linda. E também, essa abertura, sabe aquele coração convertido do filho para o pai, do pai para o filho, né? Da mãe e do filho. É um milagre do Senhor, né? É uma ação do Espírito Santo. Então, ele, mamãe, o que você acha que eu faço aqui? E querendo a minha opinião, eu falei assim, gente, eu já ajudei tantas pessoas. Até eu mesma! Eu não acredito que agora eu estou fazendo isso com o meu filho. E eu comecei, então, a perceber esse novo tempo, sabe? De eu ensinar o meu filho dentro do ministério que o Senhor me deu. E tem sido muito gostoso. E ele é muito talentoso mesmo. E o chamado de Deus, então, está despontando na vida dele. Ainda é algo muito cedo, muito embrionário, né? Então, a gente está viajando juntos nas férias escolares. Ele está amando ir para a estrada comigo. E a gente conversa, de vez em quando, ele fala umas coisas, assim, que me surpreendem tanto. Ah, não, você vai ter que contar! Por exemplo, a gente estava voltando do interior da Bahia. E ele estava, assim, maravilhado. Mamãe, mamãe, eu nunca vi você fazendo isso. Administrando em praça pública. E toda essa construção, sabe? De uma administração de duas horas, mais ou menos, num lugar que tem todos os seus desafios de um ambiente aberto, assim, numa cidade. E ele vendo as crianças, os jovens, na hora do apelo, as pessoas ali se convertendo. É muito lindo. E aí, eu falei para ele, que bom, filho, que você está gostando. Deus vai confirmando no seu coração se é isso mesmo, né? Que você vai fazer. Mas, olha, você vai aprendendo com a mamãe, mas um dia você vai fazer do seu jeito. Porque o jeito da mamãe é muito sem graça. Eu me acho, sabe, Lu? Eu acho que, de vez em quando, eu acho que você também é assim, muito séria. Eu me acho extremamente sem graça. Parece que eu tenho a personalidade de uma avó. Pois é, então, né? A gente acaba sempre trazendo essa chamada ao arrependimento, né? Eu celebro, eu tenho música de celebração, mas eu não tenho nem pique, nem personalidade para fazer realmente, assim, uma festa, né? A gente celebra um pouco, mas daí logo a gente já vai mais para a contrissão. Ah, e chora na presença de Deus. E pronto, né? Isso aí é o nosso chamado, né? Nossa identidade, nossa característica. Então, eu falei isso para ele. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, mamãe, o seu sem graça mudou o mundo. Eu fiquei assim, não sabia o que eu fazia. Se eu beijava ele, eu não sabia o que eu fazia, né? Fiquei tão emocionada, sabe? Então, assim, ele tem admirado, ele tem apreciado, ele tem falado algumas coisas que tem me curado, tem me encorajado tanto de ver um menino, um jovem, ainda mais filho com mãe, sabe? E ele reconhecer isso, né? Reconhecer a assunção, reconhecer o que Deus fez e faz através da sua vida. E eu creio, sabe, que ele tem a identidade dele, ele pode fazer muitas outras coisas, não precisa se limitar, né? A música, ele pode, ele vai fazer faculdade, ele vai, ele tem muitos outros talentos e dons, Deus pode usar tudo que ele quiser, né? Na vida do Isaac. Mas como ele tem realmente entendido que ele quer fazer seminário também, que ele quer continuar ministrando, evangelizando, eu entendo que eu preciso passar pra ele algumas chaves. E as chaves que eu vou dar pra ele, né? São as que eu tenho, né? Então, são essa, essa, essa característica da contrição, do quebrantamento, do arrependimento, né? De uma adoração que é muito mais do que da boca pra fora, muito mais do que um exterior, mas uma vida de adoração. E essa sabedoria de construção, né? De um ambiente, eu creio que isso também ele tá vendo, a gente conversa sobre isso. E o profético, né? O ministério profético, a Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais, principalmente que nós possamos profetizar. Então, musicalmente, a gente pode profetizar, as canções podem ser proféticas, os espontâneos, eles podem ser proféticos, senão eles são só como um repente, né? Eles são só um improviso. E as pessoas podem se profissionalizar em cantar espontaneamente, mas uma coisa é quando o homem canta, outra coisa é quando Deus canta. Uma coisa é quando o homem fala, outra coisa é quando Deus fala. Então, o nosso som, a nossa música, ela pode ser carregada do dom da profecia, pode ser algo que Deus está cantando sobre as pessoas. Então, eu quero, sabe? Tenho tentado transmitir isso pra ele. E quando eu falo o que eu quero ensinar, transmitir de chaves pro meu filho Isaac, eu acredito que ele representa toda uma geração. Eu acho que, recentemente, Deus tem me dado algumas oportunidades de falar coisas que muitas pessoas nunca tinham ouvido, né? Em alguns podcasts, algumas entrevistas. Eu creio que faz parte desse chamado. Quando a pastora Ludmilla Ferber passou pro Senhor, algo que me marcou muito foi quando o Senhor me fez me lembrar de como ela veio pra minha vida. A Ludmilla era uns 10 anos mais velha do que eu, e eu era uma mineirinha muito ressabiada, e ela começou a me procurar. E ela começou a dizer, olha, você tem uma amiga em mim, conte comigo. E ela começou a me ligar, ela começou a vir atrás de mim. E aquelas lembranças daqueles primeiros dias, sabe, foram me despertando, me mostrando que eu, como uma ministra mais experiente, eu preciso ir atrás dos ministros mais jovens. Eu preciso ir atrás também, né? Porque a primeira conversão em Malaquias diz que é o coração dos pais aos filhos. Então, os pais têm que ir atrás dos filhos, né? E aqui falando no nível também de corpo de Cristo, né? E os filhos vão ser convertidos a esses pais que estão prontos pra ouvir, que estão prontos pra falar, que estão prontos pra dar atenção, pra dar um conselho. Então, acontece essa conversão. E eu realmente entendi que existem segredos que eu não podia manter mais. Sobre mordomia com finanças, né? Hoje a gente vive uma realidade de igreja, de corpo de Cristo, né? No Brasil, que é numerosa. Então, a gente consome música, né? A gente produz eventos. Como que um cantor hoje, um músico hoje, vai ser tentado com as finanças? De formas que, na minha época, quando eu comecei, não éramos. Não existia essa realidade de ser um cantor profissional. Não tinha nem mercado pra isso. Então, o que eu aprendi ao lidar com o dinheiro? Como eu posso transmitir isso? Com a fama, com a influência. Hoje a gente vê, assim, as redes sociais. Eu acredito que são desafios que a nova geração também vai poder ensinar, porque nem eu conheço ainda. Mas essa troca, ela é muito importante. E eu creio, sabe, que não só o Isaac, mas a Lu e muitos outros filhos que me observam de longe, né? Não vão precisar também passar por alguns erros que eu passei, porque a gente estava desbravando o caminho, né? Espero consegui, Lu. Tem duas histórias que eu vivi com você que me marcaram pra sempre, pra sempre. Uma delas, eu estava na sua casa e você recebeu a ligação de um programa de TV muito famoso. Muito, muito famoso. E você tinha prometido que ia passar o dia seguinte em casa com seus filhos e com seu marido. Gente, eu não lembro. Estou amando ouvir isso. Estava numa época de muita viagem, muita intensidade. E você tinha feito uma promessa que passaria o dia seguinte com seus filhos e seu marido. E eu lembro que foi um dia que choveu muito. E eu tinha medo de voltar pra casa na chuva. Meu pai me ligou e falou assim, dorme aí na Ana. Você arrumou a cama pra mim e eu dormi. E quando chegou aquela noite, você recebeu uma ligação. E aí, quando você atendeu a ligação, era desse programa de televisão muito famoso. E aí, você ouviu, parará, parará, e eu estava do seu lado. E aí, você falou assim, não, infelizmente não vai dar e tal. E aí, você, não, não vai dar e tal. Desligou. Aí, você virou pra mim e você falou assim, Lu, tem coisas que a gente precisa cumprir. E não importa o preço. Eu tinha combinado de ficar com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido. E embora essa seja uma oportunidade incrível, incrível, incrível. Não é o que o Espírito Santo me pediu. E eu preciso cuidar. E eu lembro que naquele momento eu falei, qualquer pessoa, qualquer pessoa teria ido. Mas você escolheu honrar o seu marido, sua casa, seus filhos e principalmente o Senhor. Amém. E aquilo me marcou profundamente. Não, eu tenho uma fala que ao longo desses quase 25 anos já, diante do trono, a gente sempre diz que nós somos intencionalmente bobos. Talvez, por fora, as pessoas já nos criticaram muitas vezes e continuam achando, nossa, que bobos, perdem muita oportunidade, eles são devagar. Nossa, eles não deviam estar fazendo assim, deviam estar fazendo de outro jeito, sabe? Mas, quem é a nossa fonte? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sabe tudo que eu preciso. Eu estou correndo atrás do quê? Do vento? As riquezas, a Bíblia diz que elas tomam asas e somem, elas desaparecem. Mas se o meu tesouro é o Senhor, eu vou viver a agenda dele para mim. E eu posso testificar que ele tem sido fiel até aqui. Mesmo nos momentos de crise financeira que nós já atravessamos, nada nos faltou. Esses dias eu estava até pensando no nosso envolvimento missionário, porque o Diante do Trono começou com esse compromisso, o pastor Márcio voltando da Índia, ele como pai, falou, filha, você vai gravar sim essas músicas, os louvores da igreja, mas vamos fazer com que os recursos financeiros sustentem a obra missionária da igreja que vai começar lá na Índia. E de lá para cá tem sido esse o nosso DNA, o nosso compromisso, recentemente voltamos. Eu, Gustavo, Isaac e Benjamin de Angola, onde nós temos um projeto parceiro que está transformando toda uma comunidade. Temos duas escolas, a diretora das duas escolas é treinada, enviada, mantida pela Missão DT. Temos uma família lá também, missionária da Missão DT apoiando. Então, a gente foi lá visitar as igrejas da nossa igreja ali. E tudo isso eu fiquei pensando, gente, Deus tem sido tão fiel com a minha família, quando a gente escolhe estar em lugares em que você não ganha nada por aqueles dias, por aquele tempo, você está se doando, você está pagando para ir, você está pagando para fazer, você está deixando algo. Mas o que a gente recebe é infinitamente mais rico. É algo assim que a gente vê na vida dos nossos filhos, uma escola de vida que não tem preço. Que não tem preço. Então, eu li esses dias em provérbios um texto que eu até mandei para uma amiga minha muito rica. Ela me pediu oração pelos negócios dela, eu falei assim, vou te dar uma chave. Está escrito assim, olha, o que dá ao pobre, empresta a Deus, o qual pagará com juros vantajosos. Eu falei, gente, acho que foi isso que aconteceu comigo. Quando eu menos pude, eu mais tive, porque eu acho que Deus estava me pagando com juros vantajosos. Me vestindo, cuidando da nossa comida, do nosso aluguel, dos estudos dos nossos filhos, preparando ambiente, preparando amizades, preparando acolhimento numa terra estrangeira, preparando oportunidades. Sabe, quando a gente fazia as contas e parecia que não ia fechar, era o azeite e a farinha multiplicando e a gente vivendo a alegria do sobrenatural. Então, assim, lições de vida para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para quem nos acompanha, que são riquezas, são tesouros eternos. Então, realmente, Lu, eu quero dizer isso aqui, sabe? Que as finanças, eu acho que elas são um princípio espiritual muito importante que eu tenho para carregar e para transmitir no meu ministério. E eu acho que isso não pode mudar nunca. Oportunidades, elas sempre vão existir, mas quem tem que marcar a nossa agenda, quem tem que dizer por qual porta eu vou entrar, tem que ser o Senhor. Não é mamon, não é a influência, a fama ou a riqueza, mas quem que é meu patrão? A quem é que eu sirvo? Se eu servir ao Senhor, gente, servir ao Senhor, Ele é um pai. Se eu servir qualquer outro Deus, eles são carrascos. Eles vão destruir, tirar, eles não vão dar. É um engano. Então, quando eu vejo o próprio Isaac, eu vejo o Benjamin, os frutos na vida deles têm sido muito doces e eu acho que a gente fez algumas coisas certas. Outra coisa certa que você fez que marcou minha vida, vamos lá. O ponto número dois que eu quero que você divide com o pessoal. Essa foi muito marcante. Estou curiosa, Lu, você tem uma mente ótima. Vou conversar mais com você sobre suas lembranças. Eu lembro que eu tinha 14 anos. Era a gravação do Para Adorar ao Senhor. Era ao vivo uma gravação do Crianças Diante do Trono. E eu lembro que eu estava muito feliz de estar lá. Eu ia cantar o Aos Olhos do Pai, ao vivo. E foi uma gravação muito especial. E eu lembro que foi montada ali na praça da igreja, né? E tinha muita criança na praça. E a gente estava maquiando assim. Tinha um palco montado e a gente estava atrás. E você estava sendo maquiada. E eu lembro que eu estava do seu lado ali perto e você estava sendo maquiada. E de repente, as crianças começaram a gritar. Ana! 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 Aí você virou para mim quietinha. Você estava maquiando assim, né? O maquiador fazendo a maquiagem. Aí você falou assim, Lu. Eu falei, Ana. Aí você, traz o microfone para mim. Aí eu, pá. Aí eu saí. Fui lá, né? Eu era uma das crianças mais velhas. Estava lá. Saí. Fui lá, perguntei, né? Cadê o microfone da Ana? Aí me entregaram o microfone. Eu vim, toma, Ana, seu microfone. Aí você ligou o microfone e eu lembro que estava naquele barulho. Ana! Ana! E aí você ligou o microfone e continuando a ser maquiada, você só fez assim. Jesus! 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 Eles mudaram. E mudaram. Aí todo mundo começou. Jesus! 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 E aquilo me marcou profundamente. Porque você não precisou dar um sermão. Mas eu lembro que você só fez assim. Lu, traz o microfone para mim. E eu trouxe. Que benção! E você reverteu a glória para Deus. Amém! E aquilo me marcou para o resto da vida. Amém! Porque a glória é de Deus. É dele. E às vezes os artistas querem a exposição para si. Querendo ou não, a glória para si. Às vezes até usam a Deus na melhor das intenções, mas com o sonho de ser famoso. É uma tentação. Hoje em dia é mais do que nunca. Como eu falei, eu não tinha essa tentação da exposição como vocês têm hoje. Ou como até eu tenho hoje. Todos nós somos tentados a mais likes, a mais seguidores, a mais streams, a mais números. Mas realmente a gente tem que estar sempre voltando a esse lugar de lavar o coração, da intenção do coração. Porque o Senhor Ele vê lá dentro. E as coisas que são muito apreciadas pelos homens, a Bíblia diz que elas são epugnantes para Deus. Então algumas coisas que para os homens dá muito like, para Deus elas são abomináveis. Para Deus elas são, sabe, pecados, sujeira. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A motivação conta muito. A quantidade não conta muito. Por exemplo, Jesus estava na frente do gasofilácio e os ricos davam grandes quantidades. E Ele ficava lá observando. E quando a viúvinha pobre trouxe duas moedinhas, Ele falou que ela deu mais do que todas. O que Ele estava olhando? A quantidade do exterior não estava olhando o coração. Só Ele vê o coração. Então assim, a gente tem que estar sempre fazendo esse check-up, sondando, sonda meu Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, endireita aqui, guia-me pelo caminho eterno. Qual é a motivação? Uma coisa também que acontece, quando a gente tem alguma canção assim que é tão especial, a gente geralmente canta ela sempre. Ainda mais se você está indo a pessoas diferentes, lugares diferentes. Então vamos supor, preciso de ti. Quantas vezes na vida eu já cantei, preciso de ti? Milhares. Águas purificadoras, nos braços do Pai, aos olhos do Pai, né? Eu me lembro de falar, Senhor, que a minha motivação, sabe, não seja mecânica, eu não quero virar um robô, eu não quero entrar no automático. Que a motivação, que o Senhor veja que todas as vezes é uma oração sincera. Que seja uma oração sincera, né? Uma oração sincera. Então, eu acho que é um trabalhar mesmo contínuo em todos nós, essa coisa do coração. E essa também é realmente apontar para Jesus, Jesus, Jesus. É algo que eu quero continuar fazendo. E eu estou começando a ver. No camarim, lá na Bahia, o Isaac, percebi que toda foto ele fez assim com o dedinho. Aí eu falei com ele depois, né, filho, que lindo, toda foto você com o dedinho assim para cima. Ele falou assim, é, mamãe. Eu perguntei para o Senhor o que eu podia fazer para que as pessoas, ao olharem para mim, elas não ficassem assim, nossa, o Isaac, o Isaac. E ele me falou, levanta e aponta o seu dedo para mim. Então, já foi uma experiência dele com o sussurro do Espírito Santo. E aí ele começou a fazer assim com o dedinho. Aí eu estou começando a fazer com ele também o dedinho. Aprendeu algo com o seu filho para colocar em prática na estrada. São pequenas coisas e eu sei que Deus sempre vai nos dar estratégia. Seja um lojista, seja uma professora, seja uma mãe. A gente sempre consegue, sabe, de alguma forma apontar para Jesus, apontar para Ele. Porque tudo mais vai passar, a nossa glória passa. Quem somos nós, gente? Os reinos vêm e vão, mas Ele é eterno, Ele é para sempre. E se o que eu estiver fazendo for palha, feno, isso tudo vai ser consumido, destruído pelo fogo. Mas se for algo refinado pelo fogo e permanecer no dia do juízo, é algo realmente de valor eterno. Uau! Ana, você é extremamente conhecida pela sua intimidade com Deus. Acho que isso marcou o Brasil. Estou querendo mais, não estou precisando. Amém! É porque de vez em quando acho que as pessoas pensam em mim como um mito, assim. Tem um monte de lendas, gente, mas eu sou ser humano. Normal, ser humano. É, tipo, ai, a Ana compôs a tal música, depois de não sei quantas horas de jejum e veio um anjo do céu e tal. Às vezes não é nada disso. Às vezes era depois de pecar, de me sentir a pior dos pecadores, de me sentir um caquinho de barro. Aí a gente tem inspiração para cantar uma música. Mas um pouco também como Davi, né? Que depois que pecava, ele, Senhor, não me retire da Tua presença. Não tire de mim o Seu Santo Espírito, né? Então, assim, Senhor, eu errei, mas eu estou aqui, Deus, né? Não é? E não perder essa intimidade com Deus mesmo diante do erro, né? Que nós, como humanos, erramos. Sim. Como Glorify, a gente tem esse desejo de atrair pessoas à intimidade com Deus, né? Amém! Ao conhecimento da Palavra de Deus. Amém! A realmente todos os dias terem um tempo com Deus. Que muitas vezes, na correria, as pessoas têm abandonado esse tempo precioso com Deus. É verdade. Como que é o seu devocional, o seu tempo a sócio com o Senhor? Ah, é um desafio para mim, porque eu sou uma pessoa muito criativa, então eu não gosto de rotina. E o devocional, o Gustavo, meu esposo, já tem mais de 20 anos que ele tem aquela rotina, ele já tem aquela personalidade mais disciplinada. E eu tenho que concordar que ele tem razão. Quando você cria uma rotina, um hábito, você tem que fazer aquilo por pelo menos 90 dias para você realmente entrar de uma forma mais natural, sem tanto esforço, né? Seja uma atividade física, seja a forma de se alimentar. Por que também não dizer a sua prática devocional? Se você cria um hábito e você faz aquilo todos os dias, é muito mais fácil de você permanecer com aquela boa prática, né? Então, eu, na verdade, eu tenho dificuldade, porque eu não tenho essa personalidade muito estruturada. Eu gosto muito do dinamismo. Então, tem vezes que eu gosto muito de fazer meu devocional de manhã, tem vezes que eu gosto de fazer depois que os meninos já foram para a escola, tem vezes que eu gosto de fazer à noite, antes de dormir. Mas eu tenho esse desafio, sabe? De conseguir, apesar do meu dinamismo, não deixar de fazer. E eu gosto muito de, para me ajudar a criar, assim, uma rotina, de pelo menos eu ter elementos, eu ter um lugar e elementos que vão fazer parte sempre. Então, eu tenho a minha Bíblia, eu tenho um caderno de oração, eu tenho a canetinha para colorir a minha Bíblia, a caneta para fazer anotações no canto e para anotar a minha oração ou uma frase, uma inspiração, o começo de uma canção no meu caderninho. Às vezes eu faço desenhos, eu também gosto muito de ilustrar, sabe? Dentro daquilo que eu estou meditando. E eu gosto muito de fazer uma leitura, né? Que é uma leitura da Bíblia, existem várias formas de ler a Bíblia, mas é uma leitura em que eu leio pausadamente. Então, por exemplo, eu leio a Bíblia toda, já percebi isso acontecer várias vezes. A Bíblia toda, para mim, eu leio em três anos. Porque eu rumino, eu pego um versículo, às vezes eu fico naquele versículo, todo aquele dia. Às vezes, no dia seguinte, eu vou reler aquele texto todo e paro de novo no mesmo versículo. Então, eu fico assim, como uma leitura, a Lectio Divina, que se chama. Ela é uma leitura mais lenta, uma leitura mais contemplativa, né? E a adoração na música, ela sempre também me ajuda a preparar o ambiente. Então, eu gosto também sempre de ter um louvor, principalmente espontâneos e instrumentais. E o Glorify chegou para a minha vida também de uma forma muito prática, porque eu acho muito gostoso, principalmente quando eu não consegui fazer pela manhã, que pela experiência do Gustavo, que é um experto em devocionais, você fazer o primeiro momento do seu dia é o ideal, porque depois você tem que conseguir parar para isso. Ao longo do dia, às vezes, sabe, você sente aquela saudade do Senhor? Você sente aquela sede? Como se fosse o Senhor chamando, né? Ei, estou aqui! Isso! Salmo 27, né? Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Então, buscarei, Senhor, a Tua presença. Então, Davi, ele ia, né? Então, ao longo do dia, muitas vezes, o próprio Glorify tem sido essa fonte para mim, sabe? De ler uma frase que vai me inspirar, o versículo do dia, aquela passagem do dia. Eu acho muito gostoso também ouvir, às vezes, como mãe e dona de casa. Às vezes, eu estou fazendo uma tarefa, mas eu estou escutando algo que me edifica. Então, eu acho muito legal essa ferramenta e, com certeza, estou igual o apóstolo Paulo nesse aspecto de nós. Não que eu julgue a vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. E ter o tempo devocional, realmente, é assim, primordial. Eu quero até contar para você que está em casa, que o Glorify tem todas as dicas da Ana, gente. A gente já tem aí a Bíblia, o marca-texto, o diário, o caderno. Tudo no app. A música, a música instrumental. Uma reflexão que continua depois com uma música instrumental, assim, só para você contemplar a presença de Deus. Mas, se você quiser mudar, você pode pôr uma música também de adoração, entendeu? Então, assim, a gente já está tentando adaptar ao máximo para você ter esse momento, né? De forma tão especial. E a gente criou um caderno lá dentro que você pode compartilhar o que você está escrevendo ou deixar como um diário secreto. Que lindo. Então, são algumas coisas que a gente tem tentado, assim, fazer para incentivar que você, em casa, tenha esse tempo com Deus. Então, não baixe o Glorify ainda, escaneie o QR Code e baixe agora. Isso mesmo. Ah, eu acho muito legal também, como uma embaixadora do Glorify, que eu posso, assim, incentivar quem me segue nas redes sociais por meio do meu próprio link. Porque nós, como Diante do Trono, nós somos um ministério missionário. Então, o Glorify, ele tem nos ajudado. E todas as pessoas que baixam o aplicativo do Glorify por meio do meu link, sem saber, ainda assim, elas estão contribuindo com a missão DT. Isso é uma benção muito grande. Eu sou muito grata a Deus pelo Glorify. Ai, que bom. Eu fico feliz em saber disso. Então, vamos lá. A gente, né, infelizmente, tem tempo de terminar esse podcast. Mas eu queria saber, Ana, assim, a gente tem um tempinho aqui, eu queria saber, não, queria que você falasse. A gente tem uma forma especial aqui que chama Glorify Ministry Moments. São momentos de ministração do Glorify. Onde você pode ministrar diretamente para quem está em casa. Então, você pode orar, você pode falar uma palavra, algo que está no seu coração, que o Senhor tem ministrado a você, que você quer, de forma espontânea e livre, derramar sobre as pessoas. É o seu momento de ministrar algo que Deus tem colocado no seu coração para quem está lá do outro lado da telinha. Amém. Primeiro, quero te agradecer, Lu, e a toda a equipe do Glorify. Que Deus continue abençoando vocês, expandindo. É muito lindo ver o crescimento desse ministério, desse aplicativo. Todos os aperfeiçoamentos que realmente fazem o nosso dia a dia de busca dessa comunhão, desse conhecimento de Deus acontecer com devocionais tão lindas e dinâmicas. Amém. E é muito bom ser uma embaixadora de algo que eu aprovo. Amém, glória a Deus. E quero dizer para você que está aí me assistindo, que você é tão precioso aos olhos de Deus. Talvez você se sinta tão limitado. Ah, eu também não consigo fazer minha devocional ainda como eu gostaria. Ou, ah, eu não tenho uma família como eu gostaria de ter. Ou talvez, ah, eu não tenho um número de seguidores, eu não tenho tanta relevância. Eu até componho músicas, mas ninguém me ouve. Sabe, eu quero te dizer que no seu secreto, no secreto do seu coração, existe um tesouro que é a própria presença de Jesus. Então, que você viva intensamente o seu valor diante dele, cantando para ele, levando o seu testemunho, a sua experiência com Deus para um, para um, para quem está aí do seu redor, para as pessoas que você pode influenciar e que às vezes são os seus filhos pequenos em casa. Porque o que Deus vai pedir de nós, nós vamos prestar contas, não do que o outro tem para dar, não do que o outro tinha para oferecer, mas do que cada um de nós tem para viver. Então, que você não se compare, que você não se diminua diante dos seus próprios olhos, mas que você veja o valor tão precioso da sua existência, do propósito de Deus para a sua vida. E eu agradeço a Deus, porque de alguma forma, com as minhas orações cantadas, eu posso participar dessa sua intimidade, dessa sua comunhão com Deus. E desses frutos que aí você e Deus, dentro da sua realidade, vai ser fiel para oferecer ao Senhor. Deus te abençoe. Um beijo muito grande no seu coração. Obrigada, Ana. E para você que está em casa, eu quero te lembrar que a gente está com um projeto muito legal. É um propósito sem devocional, sem rede social. 21 dias para você lembrar, não é para ser uma obrigação, é para que você todos os dias se lembre que enquanto você não faz o seu devocional e tem esse tempo precioso com Deus, de realmente ter um tempo ali, lendo a palavra, sendo edificado, né? Colocando do seu jeito a sua música, orando, realmente tendo esse tempo precioso de ser edificado, de ouvir a voz de Deus, que enquanto você não faz esse tempo, você não usa a rede social. Muito bom, Lu. Muito legal, né? Isso mesmo. Porque eu acho que a gente é uma geração um pouco viciada, né, Ana, em rede social. Sim, meu Deus, sim. A primeira coisa que a pessoa faz no dia é ver se chegou a mensagem. Exatamente. E a gente quer incentivar que a primeira coisa no dia seja um encontro com o Senhor, seja um tempo com o Senhor. Amém. Então, é um desafio, se você ainda não começou, não tem problema, pode começar hoje, viu? E a qualquer hora do dia, na hora do devocional, deixa o telefone fora, deixa o telefone em outro ambiente. Até isso atrapalha o nosso cérebro. Você divide a atenção quando você sabe que o celular está logo ali. Então, gostei. Sem devocional. Sem rede social. Muito bom. Então, comece o dia buscando ao Senhor. São 21 dias. Um beijo para você que acompanhou o nosso Gloricast com a nossa convidada mais que especial. E não se esqueça, comenta aqui no nosso canal do YouTube quem você quer no nosso próximo podcast. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.